Olá, estudante do oitavo ano do estado do Paraná, tudo bem com vocês? Estou eu aqui novamente, professor Paulo Brito, para a gente continuar os nossos estudos sobre a guerra civil dos Estados Unidos, os Estados Unidos no século XIX. Está aqui comigo Paulo, nosso intérprete, auxiliando o nosso trabalho. A gente vai retomar alguns conteúdos que nós já trabalhamos aí na aula anterior, essa aula sobre Estados Unidos no século XIX, que é sobre a expansão territorial dos Estados Unidos para o Oeste. Então, quando o território norte-americano começou a ser colonizado, ali no século XVI, século XVII, a colonização se deu na costa leste, banhada pelo Oceano Atlântico. Principalmente no século XIX, nós vamos ter essa marcha para o Oeste e a ocupação do território a Oeste dos Estados Unidos. Grande parte do território dos Estados Unidos, como ele é hoje, um dos cinco maiores países do mundo, ele foi formado através, conquistado esses territórios através de guerra, de cessão de territórios, de diplomacia e até mesmo de compra de territórios. Então, a gente tem a formação do espaço geográfico dos Estados Unidos. E nós vimos na aula passada também as diferenças nas estruturas entre a região norte dos Estados Unidos e a região sul dos Estados Unidos. Nós costumamos chamar de colônias do norte até quando elas se tornam independentes, colônias do norte e colônias do sul. Após a independência, no século XVIII, 1776, relembrando vocês que os Estados Unidos foram o primeiro país a se tornar independente aqui na América, a gente passa então a chamá-los de estados do norte e estados do sul. Gente, na aula de hoje nós vamos então continuar aí os estudos da guerra civil dos Estados Unidos. Essa guerra civil, esse conceito de guerra civil, que é uma guerra dentro do próprio país. Nós vamos identificar a ação dos confederados no conflito e a ação dos federados. A gente trabalhou este conceito na aula passada, de federação inclusive. E analisar o desenvolvimento do conflito e as suas consequências dessa guerra civil que começou no ano de 1861, século XIX. Trago aqui para vocês um mapa dos Estados Unidos, aí praticamente o território dos Estados Unidos continental nos dias de hoje. E aqui em azul estão os estados federados, então percebam aí que a maioria desses estados estão no norte, na região norte dos Estados Unidos. Aqui a costa oeste dos Estados Unidos, Califórnia está aqui, Vale do Silício, aquela região com alto desenvolvimento tecnológico. E aqui os estados do sul dos Estados Unidos. Então há essa divisão, havia essa divisão entre os estados do norte e os estados do sul dos Estados Unidos. Então Abraham Lincoln, republicano, foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1861, ano em que começa a guerra civil norte-americana. Ele era jovem advogado e ele era contrário à expansão da escravidão. Então aí ele já tem uma posição contrária à escravidão, o que pode me permitir afirmar para vocês que ele estava aí na região norte dos Estados Unidos, uma vez que a região norte era contrária à escravidão. Ele não estava disposto a intervir no direito dos estados que quisessem conservar essa escravidão. No entanto, a possibilidade de que as colônias, os estados do norte, adotassem medidas desfavoráveis ao sul foi o suficiente para dar início ao conflito dessa guerra da secessão. Então assim, em 1861, os estados de Carolina do Sul, Alabama, Flórida, Mississipi, Georgia, Georgia, Louisiana e Texas desligaram-se da federação. Então eles não faziam, pretendiam não fazer mais parte da federação. E em 1861, formaram os estados confederados. Lembram aquele conceito de que a federação, os estados-membros, eles estão ligados a um poder centralizado, um poder central, um poder central, federativo central. Na confederação, os estados mantêm a sua autonomia no projeto de leis, na elaboração de leis, independente do governo federal. O presidente eleito, Abraham Lincoln, portanto, não aceitou essa separação desses estados. E em seu discurso de posse, ele enfatiza a importância de manter a integridade da União. Chama a atenção para vocês aqui também o nome de algum desses estados, como por exemplo, Flórida, era um território que a princípio pertencia à Espanha, o nome, me permite afirmar isso. Louisiana era um território que pertencia originalmente à França. E Texas, o território de Texas pertencia à Espanha e posteriormente ao México. Então faz parte daquela expansão territorial dos Estados Unidos. A Guerra Civil norte-americana é também chamada de Guerra da Secessão, da forma que está escrita ali, vai ter início, portanto, em abril de 1861. O Lincoln havia recém assumido a presidência dos Estados Unidos e já no início do seu governo tem aí a deflagração dessa Guerra Civil, da Guerra da Secessão, onde tropas da União estavam estacionadas ali no Forte Center. Então a gente tem esse início da guerra em 1861. Trago um quiz para vocês aqui, então vejam ali, né? A Guerra Civil norte-americana teve início em abril de 1861. Esse conflito também ficou conhecido como, né? Às vezes você está fazendo uma leitura, está realizando uma atividade e ele pode aparecer com outro nome. Qual o outro nome que ele pode aparecer? Tem aqui as alternativas, deixa aquele tempo na tela e a gente volta a fazer a correção. Beleza? E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Pessoal, voltamos com a correção do nosso quiz, muita atenção, né? Então, assim, por qual outro nome a Guerra Civil Norte-Americana, ela também é conhecida? Tem aqui as alternativas para vocês, resposta correta, Guerra da Secessão, escrito dessa forma mesmo, beleza? Gente, a Guerra Civil, né? Os estados confederados, aqueles estados que queriam se separar da federação. Então, vejam aí que esses estados, começando ali pela Carolina do Norte, Sul, Georgia, passando pela Flórida, estados que a gente já citou no slide anterior, né? Chegando no Texas, aqui no Arizona. Então, são esses os territórios que lutaram para se separar da federação, se separar do restante das colônias aqui dos estados que estavam ao norte dos Estados Unidos. A Guerra Civil vai mobilizar recursos econômicos e humanos, né? Como toda guerra mobiliza, na questão da Guerra Civil, isso também acontece. O norte possuía uma população maior, né? Então, a maior parte da população dos Estados Unidos vivia na região norte, o que dá a eles aí um maior contingente de exército. E contava também com um parque industrial e uma malha ferroviária muito grande. Lembrem que o norte, ele era mais industrializado e abastecia o mercado interno. Então, a malha ferroviária para escoar essa produção para o mercado interno e esse parque industrial, ele era maior no norte dos Estados Unidos do que ao sul dos Estados Unidos, o que é uma característica muito presente nos dias de hoje, né? O norte dos Estados Unidos apresenta um processo de industrialização maior que o sul dos Estados Unidos, né? E ele tinha, além das estradas de ferro, ele controlava a marinha também, né? Grande parte da marinha estava nas mãos dos federados, né? Dos Estados do norte e bloqueia o litoral sul, né? E os principais portos do litoral sul, impedindo aí o comércio das colônias dos Estados do sul, principalmente o comércio exterior, uma vez que eles dependiam dos alimentos e manufaturas que vinham de fora dos Estados Unidos. Lembrem que a gente estudou também que as colônias do sul, ela exportava, ela atendia o mercado externo, enquanto as colônias do norte tinham sua produção voltada, principalmente para o mercado interno, né? Apesar dessa aparente vantagem das colônias dos Estados do norte sobre os Estados do sul, a guerra se estendeu por quatro anos, aproximadamente quatro anos, até 1865. O sul esperava um apoio externo, né? De outras nações, a Inglaterra, por exemplo, e a França, e esse apoio acabou não se concretizando, né? A Inglaterra, por exemplo, preferiu manter-se neutra no conflito, não apoiando nem os Estados do norte, nem os Estados do sul, e assim garantindo o comércio com ambos os lados. A guerra da secessão pode ser considerada, nesse conceito de primeira guerra total, Então, o que significa a primeira guerra total? Nesse sentido de ter mobilizado diversos setores, população, indústria e produção. Então, a produção vai ser voltada para o conflito, né? A gente chama isso de indústria bélica. A população se envolve no conflito, a indústria se envolve no conflito, e essas três vertentes com o único objetivo, que seria a vitória na guerra da secessão. O presidente Abraham Lincoln vai aprovar a lei do confisco, né? Permitindo que qualquer propriedade utilizada pelos confederados, pelos Estados do sul, fosse apreendida pelo exército da União. Então, era o exército dos federados, o Abraham Lincoln. Então, ele passa a defender os interesses do norte, né? Dessa região mais industrializada. E essa lei do confisco permitia aí que essas propriedades utilizadas na guerra da secessão pelos Estados do sul fossem apreendidas pelo exército da União dos Federados. Trago uma atividade aqui, uma atividade subjetiva, né? Para que a gente possa escrever, então faça as anotações no teu caderno. Ele diz o seguinte, ó. Por que a guerra civil, ou a guerra da secessão, nós já aprendemos que eu posso trabalhar com os dois termos, pode ser considerada a primeira guerra total? Tenho certeza que você consegue resolver esse exercício e a gente volta a fazer a correção daqui a um minutinho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal, voltamos com a correção e antes da correção, aquele aviso que a gente não pode esquecer. Não deixem de realizar a sua atividade obrigatória no Classroom. Clique em enviar e assim você garante a sua presença na aula de história. Então, por que a guerra da secessão ou a guerra civil, a gente pode considerar como a primeira guerra total? Então, nós vimos que a gente pode considerá-la como a primeira guerra total pelo fato de ter sido o primeiro conflito a mobilizar diversos setores, como a população, a população, como a população, a população, a população, a população, a população para uma única finalidade, que é a vitória na guerra. Então a gente direciona esses recursos, essa força de trabalho, em sua maioria, para atingir o objetivo da vitória na guerra. Lincoln assinou a lei de terras durante a guerra civil dos Estados Unidos, que é a ocupação, propiciando a ocupação dos territórios a oeste dos Estados Unidos, consagrando a pequena propriedade e o trabalho livre. Então é a partir, principalmente a partir do governo de Lincoln, que nós vamos ter essa marcha para o oeste, esse Far West, que dá origem aos filmes de Far West, como a gente viu, através da lei de terras. E em 1863, proclama aí a proclamação da emancipação, ele promulga, libertando os escravos das áreas rebeldes. Aonde que esses escravos estavam? Principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, plantation, grandes latifúndios monocultores, que precisavam diminuir o custo da produção para abastecer o mercado externo, enfrentar essa concorrência e, portanto, se utilizavam de uma mão de obra escrava. Qual é a atitude do presidente Lincoln? Ele, então, faz a abolição da escravidão e ganha parte do apoio desses escravos sulistas que passam a lutar com os federados. Vai permitir aí o alistamento de cerca de 200 mil ex-escravos no Exército e na Marinha. Isso faz com que ele ganhe, então, o apoio de parte dessa população afro-americana. Em 1865, Lincoln assumiu seu segundo mandato, havia sido eleito para o mandato que começou em 1861, foi reeleito em 1865, ele reassume a presidência no seu segundo mandato, com o objetivo de acabar com essa guerra civil que durava aí quatro anos. A superioridade dos estados do norte, em um primeiro momento, me permitia entender que essa guerra seria rápida e não foi, ela se arrastava aí por quatro anos. Então, ele queria acabar com a guerra civil e queria também acabar com a escravidão em todo o território nacional o mais rápido possível. Ele vai, então, aprovar a 13ª emenda dos Estados Unidos, que é o fim da escravidão nos Estados Unidos em 1865, né? Cerca aí de 23 anos antes do que o fim da escravidão aqui no Brasil, que foi em 1888. Então, a 13ª emenda é a lei nos Estados Unidos que põe fim à escravidão. A Guerra da Secessão foi um dos primeiros conflitos a ter uma ampla cobertura jornalística e fotográfica, né? Aí, o final do século XIX, a gente vivia a Belle Époque, que é um período de grande prosperidade econômica, intelectual e artística na Europa e que repercutia também em outras regiões do mundo. A gente vai ter aí o surgimento do telégrafo, do cinema, né? E a utilização, uma cobertura jornalística e fotográfica acerca desse conflito da Guerra da Secessão. As imagens, portanto, elas retratam aí as atrocidades de um conflito, aí uma das primeiras guerras que a gente tem um registro fotográfico deste conflito, dessas imagens, dessa população que foi afetada pelo conflito. Trago aqui uma atividade para vocês. Então, em 1865, ao assumir o seu segundo mandato, Abraham Lincoln aprovou a 13ª emenda. Qual era o conteúdo dessa 13ª emenda? Temos aqui as alternativas. Tempo na tela e a gente volta com a correção. Temos aqui as alternativas. Temos aqui as alternativas. Temos aqui as alternativas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.